Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista. Estou aqui num banheiro de serviço de um condomínio residencial. Aqui, a situação aqui está bem segura, né? Tem aqui o vaso. Gostei. Mas, olha aqui o que tem aqui ao lado. Um quadro de disjuntores. Bom, pelo menos colocaram aqui uma porta do blindex. Segurança, com fio de telefone. Isso aqui não cai em cima de quem toma banho. Uma pessoa toma banho, é eletrocutado e o vidro cai em cima e corta a pessoa toda. Misericórdia. Contando, ninguém acredita. Tem um dia. Tem um dia iluminado, misericórdia.